O povo brasileiro, na verdade, é o grande mercado que eu quero ajudar nesse país. Na hora que o povo estiver comendo, bebendo, se vestindo e trabalhando, na hora que o povo estiver podendo comprar as coisas, ele vai ser a coisa mais importante no mercado. Aliás, o mercado não existirá se não existir o povo com capacidade de trabalhar e de consumir. É isso que nós vamos fazer no Brasil e o mercado vai me agradecer, porque ao invés do mercado ver alguém dormindo na sarjeta e na rua de Fortaleza, ao invés do mercado ver alguém dormindo aqui na sarjeta da Avenida Paulista, ao invés da gente ver a morte daquele congolês lá no Rio de Janeiro, aquele jovem que foi assassinado brutalmente, sabe, num quiosque da praia, a gente vai ver o povo feliz, a gente vai ver o povo, sabe, conversando, bibiricando, falando de futebol, falando de namorado, de namorada, falando do Brasil, e não essa violência que a gente vê hoje. Essa é uma coisa que o mercado vai ter que se acostumar, porque eu não quero que o mercado venha fazer pergunta para mim o que eu vou fazer. Eu quero perguntar para o mercado o que vocês vão fazer para acabar com a fome nesse país, o que vocês vão fazer para gerar emprego nesse país, o que vocês vão fazer para tornar o crédito mais barato para o povo, o que vocês vão fazer para ajudar a gente a diminuir o endividamento da sociedade brasileira, o que vocês vão fazer para parar de cobrar 300% de juros do cartão de crédito. Então essas coisas é que nós temos que discutir, sabe, é chegar para o banqueiro e perguntar, ô cara, que Brasil que você quer? Me conta, qual é o Brasil que você quer? Você quer um Brasil onde no final do ano você faça um balanço que teve um lucro de 30 bilhões de reais e o povo aumentou a pobreza ou você quer um país onde você ganha um pouco menos e o povo ganha um pouco mais? É essa discussão que nós temos que fazer nesse país. Você pode mandar seu filho estudar em Paris, estudar em Londres, estudar em Nova York, e o filho do pobre estuda onde? Então é esse país que eu quero discutir com o mercado, que eu quero discutir com os empresários, que eu quero discutir com a sociedade brasileira. Não é um Brasil para mim, é um Brasil para o Brasil. É um Brasil para o povo brasileiro. Não é um Brasil para mim, é um Brasil para o Brasil.